Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcos, aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias no evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio pra data de hoje, dia 6 de julho 6 de agosto, mano, 6 de agosto, julho é possível, 6 de agosto esse vídeo tá sem gravar nada, 6 de agosto, então já deixa aquele likezão aí se você curte as localizações ontem não teve vídeo, galera, porque minha voz tá meio falhada então eu prefiro não gravar, tá? Mas quando eu não gravar vídeo, galera, eu vou trazer as localizações na comunidade ali, em postagem de imagem, tá beleza? Então ontem não deu, mas hoje tá aqui o vídeo já estamos aqui já na primeira localização, no primeiro traficante da data de hoje ele tá aqui no Mar Álamo, né? Aqui na parte de cima do Mar Álamo vou tá abrindo aqui, ó, esse aqui é o primeiro traficante pra data de hoje, beleza? vou tá abrindo aqui o mapa que eu mostro pra vocês, ó, Mar Álamo, tá? aqui nesse cantinho aqui, é o primeiro traficante pra data de hoje, beleza? então já deixa o likezão e bora aí pra segunda localização E a segunda localização, galera, tá aqui, tá? Nessa quadrazinha aqui, você vai chegar por aqui vou tá já abrindo o mapa aqui, mostro pra vocês, ó, aqui atrás desse banheiro aqui tem um banheiro aqui, só você vir aqui, ó, e aqui tá o segundo traficante que é esse carinha que tá bem aqui, tá? abrindo aqui o mapa, é próximo aqui a casa do Michael, tá? o Michael tá por aqui assim, então você chegando aqui, você vai tá encontrando o segundo traficante, beleza? sem mais delongas, já bora aí pra terceira localização e logo depois a Ganvan, beleza? então simbora! beleza, galerinha? chegando aqui na terceira localização, está próximo ali, aquela loja de armas ali só você entrar aqui nesse estacionamento, eita, botei aqui, ó nesse pedaço aqui dos coreanos, você entra aqui, ó ele tá aqui atrás desse estacionamento aqui, ó, tem o estacionamento aqui dos coreanos ali, aquelas lojas coreanas, você vem aqui atrás e é esse carinha aqui que é o terceiro traficante, beleza? pra você ver a localização dele exata, deixa eu pegar aqui deixa eu só tirar aqui o frente pra capa, né? aqui, ó, esse aqui é o terceiro traficante, beleza? fechou e aí você abrir aqui o mapa, você vai ver ele aqui, ó, tá? ponto de referência, você pode pegar essa arma de armas aqui, a Monation número 5 você chega aqui e já vai aparecer no seu mapa e ele vai tá aqui atrás, tá beleza? beleza? esse aqui tá o terceiro traficante e a Ganvan, galera, de hoje, já estamos aqui pertinho dela então já vamos logo lá pra localização da Ganvan também, beleza? se bora já a Ganvan, galera, vai tá aqui embaixo desse estacionamento aqui deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês opa, tá pegando a placa ali, ó mas esse estacionamento aqui, ó, que é o Caesars 24 horas parking, tá beleza? esse aqui é o estacionamento ela vai tá aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui pra vocês deixa eu tirar aqui a marcação olha só, tava bem próximo do outro traficante o traficante tava bem aqui, né? e ela tá bem aqui, ó, a Ganvan, beleza? então você vai achar ela facinho também você chegando aqui nessa loja de armas, você já vai vir no mapa ela como eu mostrei ali naquela hora só que você vai ter que entrar aqui embaixo desse estacionamento que ela vai tá localizada ali, ó, no final, tá? lembrando que a Ganvan muda de local todos os dias, beleza? então na data de hoje que é o dia 6 de agosto que ela tá localizada aqui, beleza? nos outros dias ela vai tá mudando se você chegou aqui hoje, dia 6 de agosto e ela não apareceu, é só você trocar de sessão que ela vai tá aparecendo essa semana, galera, as armas que estão disponíveis são essas todas as armas mudam toda quinta-feira quinta-feira ela muda de armas, beleza? então pode ser que você esteja querendo no canhão elétrico ou RPG, entendeu? então ele não vai aparecer dessa semana ainda quinta-feira altera as armas e aí pode tá aparecendo ela, beleza? e já vamos agora pra localização então agora do baú do naufrágio pra você tá pegando aí o traje da fronteira, beleza? só vamos já o baú do naufrágio, galerinha você vai tá encontrando aqui na usina de Palm & Taylor tá? o ponto de referência é essa usina aqui você vem direto aqui por ela você vai ter que passar aqui já apareceu essa localização acho que semana passada apareceu ela bem aqui, tá? você vai passar vai entrar aqui nessa torre aqui ó, por referência essa torre quebra essa grade aqui e daqui você já tem a visão dela lá embaixo, tá? deixa eu abrir aqui o celular mostrar pra vocês ela tá ali embaixo só vou mostrar daqui de cima pra ficar mais fácil pra vocês lá está o bolo do naufrágio então você vindo por aqui ó pega por referência a usina de Palm & Taylor que é essa usina aqui, tá? você vem aqui chegou aqui você passa aqui pelo fundo e ela vai estar localizada mais ou menos bem aqui nesse ponto aqui então o jeito mais fácil é você vindo pela usina que você desce aqui e aqui você se joga lá pra baixo você vai tá pegando vamos lá pegar então esse aqui o baú do naufrágio é 25 mil dólares, tá? toda vez que você pega ele e se você pegar sete baús dele você desbloqueia o traje da fronteira beleza? então você tem que pegar sete baús você tá desbloqueando o traje da fronteira e aqui tá o baú do naufrágio de hoje beleza? só você coletar ele prontinho o baú do naufrágio coletado traje traje da fronteira pra você equipar ele é só você ir em qualquer loja de roupa tá? você vai numa loja de roupa e escolhe lá trajes trajes especiais e vai tá aparecendo aqui o traje da fronteira o meu traje da fronteira galera ele tá modificado ele tá com uma barba tá? vou mostrar aqui pra vocês aqui ó o meu Frontier tá aqui ele tá com essa barba mas o de vocês vai vencer essa barba aqui e eu vou tá já aproveitando galera então o bônus de hoje vai ser como você colocar essa barba aí nos seus trajes beleza? e aqui na loja de roupa galerinha pra você tá fazendo esse vou estar montando aqui um traje pra passar essa roupa essa barba mas pra você passar essa barba galera é preciso você ter esse traje primeiro tá? então você vai ter que vir aqui ó o seu guarda-roupa se você tiver esse traje aqui galerinha especiais furia peixe grande ó tá aqui ó esse aqui você tem que ter esse Yeti aqui pra você tá pegando ele eu não lembro como foi que eu peguei mas se vocês quiserem depois eu posso tá trazendo aí um vídeo mostrando como é que eu peguei esse cara aqui tá? então você vai tá passando aquela barba ali com o traje então você primeiro precisa tá com esse traje equipado tá? você vai tá com ele equipado e você vai escolher um outro traje pra você passar ele tá? pra você passar essa barba então vamos lá eu tô já com o traje aqui do Yeti equipado e agora o que eu vou fazer eu vou ir lá na praia tá? pra pegar aquele telescópio lá né então com o traje já do que você quer passar a cabeça no caso você vai passar a máscara da cabeça pra outro traje beleza? então o que eu vou fazer eu vou vir correndo aqui aperto pra entrar teleférico fica apertando pra sair na letra A no caso como eu tô no teclado né deixa eu sair aqui que não deu certo ó você afasta vai entrando aqui nele passa correndo apertou pra entrar fica apertando no caso o ar ou a setinha pro lado pra você sair do teleférico saiu e agora é só você equipar o outro traje que você quer pegar essa máscara beleza? então no caso eu vou passar esse traje para o traje deixa eu ver aqui esse daqui da mochila azul vou passar pra cá aquela barba certo? então eu escolhi o traje agora eu tiro o menu e saio caminhando em volta e aí vai vir a barba toda beleza? aí eu vi a barba toda do Yeti lá veio pra esse traje aqui pra salvar galera depois é só você ir numa loja de roupa e salvar se você tiver com a mochila aí você tem que fazer aquele bugzinho de vir voando e lá na loja de máscaras que tem ali atrás e salvar ele com um bug beleza? mas é bem simples assim pra você tá passando aí as máscaras para os outros trajes beleza? curtir a dica galera já deixa aquele likezão valeu tamo junto é nóis fui tchau 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 tchau